O Canal TripGIS é um projeto que eu estou desenvolvendo. Eu sou o professor Bruno Alves, do Audio Geografia em Goiânia, nas escolas particulares, com esse objetivo de aprovar os alunos para as universidades, em especial na atualidade o Enem. E eu desenvolvi esse projeto do Canal TripGIS para falar sobre geografia, sobre atualidade, sobre meio ambiente, sobre mobilidade urbana e sobre viagens. Nessas viagens eu falo de urbanização, das alegrias, que é o ato de migrar temporariamente, que é o ato de viajar. Então, espero contribuir com você, com o seu lazer, com o seu entretenimento e também conhecimento nessa área de urbanização, migrações, deslocamentos. Eu falo também em alguns pontos dessas viagens que eu vou fazer, sobre xenofobia, essa aversão que tem aos estrangeiros. Aqui na Europa é crescente esse cenário de aversão aos estrangeiros, aos migrantes, os refugiados especialmente. É um pouco comum você ver cidades aqui que têm esses migrantes, alguns são mendigos, outros são trabalhadores, e que sofrem bastante discriminação. Então, o nosso canal TripGIS começa agora com essa minha viagem, que eu faço primeiro pela República Tcheca e Eslováquia, visitando então Praga e Bratislava. também passo por Auschwitz, o campo de extermínio dos judeus, na Polônia, Viena, na Áustria, e também Budapeste, na República, na Budapeste, na Hungria. E, na sequência, Itália. Itália, passeio por Roma, pela Toscana e por Firenze, ou Florença, como nós conhecemos. São bem-vindos no meu canal, grande prazer ter você aqui.